E aí, calma aí, essa música aí já existe? É, é, é a nossa música, né? É, Sinatra Parais. Tá bom, vamos para a nova música. Ei, ei, escuta, escuta aí, veja a minha mão. Roupa, veja a minha estilo, sinta a ostentação. Eu sei que você não tem isso mais, eu sou outro, sabe? Eu não preciso, isso para ser melhor do que você. Eu já nasci melhor do que você. É, essa fase vai grudar na sua cabeça. Sinta 007 CR7 97877 que eu tenho para mostrar menos. Calma aí, essa música não é pop, não é funk, não é rock, muito menos pop. Rápido hop, arde na sua mente. O meu trap, a sua pele está vendo seus erros. Que pecadores. Vai lá, Levi, vai, vai lá. Hum, hum, é, hum, hum, ei, ei, ei. E aí, escuta, e veja a minha roupa, veja meu estilo, você não tem isso mais, eu sou outro. Sabe, eu não preciso disso para ser melhor do que você. E aí, cara, essa música está bem estranha, né? Eu estou humilhando as pessoas, é melhor não, né? Então, eu acho que vai acabar por aqui, né, não? É, melhor. É, eu acho que eles vão gostar. Se inscreva no canal. Se inscreva, deixa eu lavar a música, valeu. Hum, massa. E aí, cara, deixa eu lavar a música.